What do you want? Me diz o que cê quer I want more What do you want? Me diz o que cê quer Eu quero mais What do you want? Me diz o que cê quer I want more Alguém usam? Me diz o que cê quer More, more, more What do you want? Eu quero mais More Give me more Me diz o que cê quer I want more What do you want? What do you want? Me diz o que cê quer